É um insidião Nossa, Pedro, meu celular descarregou Será que você não tem um carregador pra mim? Tá muito no meu? Não Sim, né? É claro Aqui, ó Mas tá tudo descascado? Não tem problema, eu uso ele direto Com a eletricidade não se brinca Com a eletricidade não se brinca A CIDADE NO BRASIL